Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 4 de julho, estamos na 13ª semana do Tempo Comum e meditaremos no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da Salvação Hoje nós temos no Evangelho a cura desse paralítico. É importante frisar que, de fato, Jesus realizou milagres, prodígios. Esse homem não andava, ele era paralítico. Tanto que o texto deixa a entender que ele precisou de ajuda para ser colocado diante de Jesus. Mas também é interessante nós entendermos o sentido espiritual, até mesmo das doenças que aparecem no Evangelho e que Jesus as cura. A paralisia, ela, de fato, o que ela impede a pessoa paralítica? De andar, de se locomover, de caminhar. E se recordarmos um pouco, uma das realidades que o texto bíblico sempre afirma, e o próprio Ministério Público de Jesus deixa claro que ter fé em Jesus é segui-lo, ou seja, caminhar, se locomover atrás dele. O que seria, então, o paralítico? É aquele que não tem condições de andar, não tem como se locomover. Ou aquele que é manco, que caminha, mas caminha de uma forma irregular. Também nós vemos isso no texto, em alguns momentos do Evangelho. Ou seja, talvez, você olhe esse fato, você veja o poder de Deus que pode dar força novamente às pernas de um homem paralítico. Contudo, eu fiz essa explicação no início para você se colocar no texto, para você se ver ali. E talvez você tenha as pernas perfeitas, como eu tenho, graças a Deus. Contudo, às vezes a nossa paralisia espiritual, porque, por muitas realidades, nós ainda não seguimos a Jesus, não vivemos a nossa fé de um modo integral, total. Nós ainda estamos na nossa paralisia, nós estamos parados na vida espiritual, no exercício da caridade, na atuação da fé, no serviço. E aqui Jesus, ele faz uma comparação muito interessante de que aquilo que dá paralisia, que nos impede de seguir a Jesus, de viver a nossa fé, é o pecado. E por isso que é muito importante que essa cura aconteça na nossa vida. E aonde essa cura acontece na nossa vida, principalmente, no confessionário. Ali, quando apresentamos as nossas paralisias, através do sacerdote e recebemos a absorvição dos nossos pecados, ele diz, te absorvo, ali nós temos a força de nos levantar e andar e seguir o Senhor. Por isso, nesse dia de hoje, possamos fazer um exame de consciência que tem me paralisado na vida, que tem feito a minha vida estagnada. Porque na nossa vida espiritual, nós temos dois movimentos. Ou a gente está caminhando, ou a gente está avançando, ou a gente está voltando atrás. Não existe meio termo. E muitas das vezes a gente não está em pecados grossos, mas a gente está num comodismo, não está num mais ou menos, numa mornidão. E de fato, nós precisamos movimentar nossa vida. Nós podemos, temos que voltar ao fervor, temos que voltar à atitude, à radicalidade, à alegria, ao ânimo, voltar a servir, a anunciar o Evangelho. que o Senhor nos dê essa graça hoje, possa nos conduzir, levar adiante. E se por acaso a nossa consciência, ela sinaliza, o Espírito Santo, Ele revela para nós, porque uma das missões do Espírito é essa, revelar o pecado para fazermos a experiência da misericórdia, busquemos o sacerdote, façamos uma boa e frutuosa confissão e com alegria voltemos a seguir o Senhor, íntegros, curados, para manifestar a salvação que vem de Deus. Que Deus nos abençoe nos livros de todo o mal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.